Nossa base para pomada é algo realmente fantástico. A gente envia dessa maneira aqui dentro do saquinho prástico. Dentro do saquinho prástico e vai dentro do potinho também. É algo realmente sensacional a nossa base para pomada. Ela tem uma consistência fantástica, ela aceita bem, adere bem os óleos essenciais, os extratos glicólicos. Ela tem uma consistência, uma firmeza, porque mesmo depois de adicionado os óleos, os extratos, ela fica com uma firmeza, uma consistência fantástica. Por isso que a gente já manda ela bem firme, assim, a nossa base para pomada. Algo realmente sensacional. Aonde que você aprende a fazer estas bases para pomada e criar a pomada? Qualquer tipo de pomada, pomada da cânfora, pomada do própolis da abelha, pomada da arueira. Aonde que você aprende? É com o nosso curso da Casa do Sabão. Um curso completo com mais de 100 formulações de videoaulas passo a passo. Tem o nosso suporte para tirar as suas dúvidas de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas. Quer adquirir o nosso curso? Se você está assistindo o vídeo no Instagram, os links estão lá em cima no perfil. Está assistindo o vídeo no YouTube, os links estão todos aqui embaixo. Ah, para você que ficou até o final deste vídeo, assistindo aí com toda atenção, é porque você tem interesse neste segmento. E nós temos um presente para você. Nós da Casa do Sabão, com toda a nossa equipe, preparamos um e-book com uma das maiores listas de fornecedores de matéria-prima, para você baixar gratuito, presente para você. Para você cortar preço e conseguir comprar matéria-prima com um preço mais acessível, com um preço mais baixo, baixando aí o preço de custo da sua fabricação. Ah, mas vai depressa. Se você está assistindo este vídeo no YouTube, preste atenção, aqui embaixo, o primeiro link azul está aqui embaixo neste vídeo, na descrição, é para você baixar este e-book gratuito, presentão da Casa do Sabão para você. Se você está assistindo no Instagram, é lá em cima na bio. Vai lá em cima na bio, você vai ver o link lá para você baixar este e-book gratuito, uma das maiores listas de fornecedores de matéria-prima. Se você mora no Pará, se você mora no Maranhão, se você mora na Bahia, estado de Goiás, se você mora em São Paulo, tem fornecedores em vários estados, para baixar aí o seu preço de custo. Mas vai depressa.